Bom galera, tá vendo aqui ó, cortei um pedaço da mangueira da sobra, tá vendo? Agora vou instalar aqui ó, no eixo aqui ó, procurar o eixo aqui, vou instalar o aterramento ó, a haste de cobra, tá vendo? Pra tá fazendo o aterramento, ó, aqui nós tivemos que colocar uma caixa de passagem aqui ó, pra ver, você vai encontrar a situação que você vai ter que fazer isso aí, também tá vendo? A energia vem de lá de fora, nós tivemos que fazer a emenda aqui devido ao cabo, então nós tivemos que colocar uma caixinha de passagem aqui, depois falta só o acabamento aí, uma não né, tem os dois pontos aqui que precisam de caixinha de passagem, aqui passa, desce a mangueira né, a terra vem de lá, de lá de dentro do que descia ó, a terra tá ali pendurada ali no, no painel ali ó, tem a mangueira de trás lá, é do, é do que desce, nós vamos descer lá pelo painel né, e vai sair aqui ó, a gente vai fazer a fixação do terra aqui, beleza? Tá batendo aqui, já já eu mostro instalado aí pra, pra vocês, não tem segredo não galera, é só procurar o, terra aí ó, batendo, devagarzinho ó, nossa marreta, entendeu? Vou botar no bem reto, que já começou a desnivelar, eu vou, vou parar a filmagem aqui pra nivelar ela, pra deixar ela bem certinha aí, entrar no máximo possível do nível aí, beleza? E mostro pra vocês aí, é outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aí, porque dúvida gente, é dúvida gera todo momento, aqui ó, tem a arte, vou mostrar, ela tem essa parte aqui ó, tá vendo ó, a parte reta dela, e tem a parte da guia aqui né, que é a ponta ó, tá vendo, é uma pontinha, então às vezes a pessoa fica até com dúvida, tem gente que tem dúvida né, não sabe como é que é o trabalho, então, essa ponta aqui ó, vai pra terra, pra facilitar a penetração no solo aí ó, tá vendo? Não é pra ficar pra cima, nada disso não, a caixinha, o terra tem que ter esse acabamento aqui ó, a caixinha, vai ficar tapada, aqui ó, aí tem essa, essa ponta, aqui ó, essa tampa aqui ó, tá vendo? Ó, vai ter a tampa bonitinha, vai ficar aqui dentro, o aterramento, não fica exposto pra ninguém poder se machucar aí, bater o pé, machucar o, geralmente o tornozelo né, fica aquelas artes, meia altura, o cara passa e deixa uma pedazada do tornozelo lá, machucando o tornozelo, então por isso, aqui vai ter o aterramento, tem que jogar um pouquinho de brito aqui no fundo, beleza? e fica show de bola aí, então essa é a ponta que você coloca aqui ó, coloca essa pontinha pra fazer a guia ali ó, beleza galera? só pra deixar aí, a dica aí bom galera, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui ó, agora eu já até limpei esse canto aqui, ontem, tava conversando sobre esse assunto aqui, mas o Flávio, que aqui tem o muro, tem a sapata aqui ó, tem um muro aqui, tem uma sapata, tá vendo? mas na conversa vai que estica a mangueira, a gente afastou ali do revestimento esquecendo aqui do pilar, quando foi bater a arte, o que que deu? deu em cima da sapata, ficou faltando pouquinha coisa, mas a gente vai ou chegar lá pra frente aqui, ou fazer onde era aqui ó, programado, porque aqui também já não, tô precisando de fazer um piso novo né, ou a gente chega ela pra cá, ou a gente ela traz ela pro meio, eu tô pensando em chegar ela aqui ó, pro cantinho aqui ó, tá vendo? pra gente conseguir fazer o trabalho aqui, porque aqui tá na sapata, a gente programou, conversou sobre isso, na hora da execução, esticou a mangueira aqui, não se atentei e acabei fazendo aqui na sapata, a arte desce bastante, desce muito, só que fica faltando cerca aí de um, deixa eu ver se ela já tá o caminho aqui, tá vendo? desce mais um pouquinho ainda, chegou faltando aqui quase uns, uns 10 centímetros pra ela pra ela descer, então ó, mesmo sabendo ainda conseguir colocar aqui ó, né? a gente vai conversando, acaba que se distrai, muita coisa pra fazer, então a gente vai ter que mudar aí, aí eu mostro pra vocês também, fica atento a isso aí gente, sapato, igual aqui ó, que tem um pilar ali ó, tá vendo? a gente observou isso tudo, planejou inclusive, aqui tinha um lixalhado aqui, uma tauba aqui, que a gente limpou, achou que tinha limpado no local certo, mas era mais pra lá, tava aqui, porque a gente tava mexendo ontem aqui, tava eu aqui, o Flávio também, botando as caixinhas, acabou o que a gente acabou fazendo aqui ó, ainda fiz o acabamento, é complicado, e a gente tinha previsto isso aqui ó, da sapata em cima aqui, é, foi um pouco falta de atenção, mas isso aí acontece, agora tem que resolver aqui, beleza? a gente não vai cortar a arte, não vai fazer nada disso, a gente vai simplesmente deslocar a caixinha aqui, que não é tanto trabalho assim né, claro que vai perder um tempo aí, beleza? eu já mostro pra vocês aí, como é que vai ficar show de bola bom galera, tá aí ó, é, não teve conversa, tá vendo ó, já modifiquei, tá vendo? esperei nada, vi que a arte não entrou ali, as mesmas gente já, igual falei aí, é, sabendo que tinha um pilar aqui ó, a gente acabou na hora de limpar, esticando a mangueira e fazendo aqui ó, desceu bem, mas quando chegou na rumo da sapata, ela não foi, então a gente pra não evitar ficar batendo, nem perdendo tempo, a gente já modificou rapidamente o local, ó, chegou um pouquinho pra frente, beleza? aquele trecho ali, lá pra frente ainda tem que mexer naquele piso, tem que refazer esse piso aí, então a gente já instalou ela aqui pra gente conseguir fazer o serviço, tá vendo? ó, a terra tá aí, é, a caixinha né, o aterramento já bati também ó, tá vendo? a arte de cobre aí ó, a gente tá ligando o cabo aí, pra fazer o aterramento, beleza galera? então tá aí, não tem jeito, a gente fez aqui, é, a gente não, mas mesmo que a gente tinha a intenção, combinamos de limpar aqui ó, essa área aqui né, que tinha uma talba, pra poder fazer, acabou que na hora a gente esqueceu e acabou colocando aqui ó, a gente já tava limpo, esqueceu de tirar os entulhos que tava ali, fazendo no local correto ó, que era esse aí ó, tá vendo? e tá aí, prontinho, só a gente passar o cabo, prender ali na haste de cobre ali, já foi batida pra, pro solo aí, no solo, e instalar o terra aí, na hora de fazer a ligação e vou mostrar pra vocês aí, depois que a gente ficar ligado aí, beleza? nos acompanha aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.